Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos novamente aqui um conjunto de chaves de fendas e de phillips ou de estrela. Mas desta vez aqui é da marca GEDOR. Em tempo já trouxe de outras marcas e hoje trago-vos aqui da marca GEDOR. A ideia aqui destes vídeos é só mesmo mostrar a ferramenta em si para terem uma noção de como é que é a ferramenta. Como eu já disse em vídeos anteriores, se estiverem de facto interessados num comparativo, eu poderei trazer as várias chaves que tenho para terem um comparativo e um vídeo a mostrar as diferenças e a verem as diferenças de uma para a outra. Caso aqui vamos pegar aqui nestas da GEDOR, como podem verificar, este cabo aqui da GEDOR não é redondo, é meio oval ou meio retangular, digamos assim, mas é um cabo que por um lado acaba por não proporcionar tanto conforto ao trabalhar com a chave, mas acaba por conferir um binário muito maior de aperto, porque conseguimos fazer muito mais força que a chave não escapa mesmo da mão. Como podem verificar aqui também, temos aqui esta parte azul que é feita em plástico rígido e esta parte cinza escura é tipo uma borracha que também faz com que a chave de fendas e as chaves de estrelas nunca secapem da mão, mesmo quando estamos com as mãos gordurosas ou com óleo e faz com que elas tenham um pegar, um agarrar aqui na chave firme e sem deslize ou sem escorregar. Como podem verificar aqui, a ponta da frente também tem um tratamento específico, neste caso aqui é um tratamento que acaba por conferir esta cor cinza claro. As chaves têm aqui um furo, em certos casos dá jeito, em caso que tenhamos as chaves penduradas, dá para se pendurar aqui por este furo. Não é muito comum hoje em dia, nos jogos de chaves, ver este tipo de situações, ver este tipo de furos, digamos assim. Temos aqui depois também a chave de estrela, como podem ficar também tem aquele acabamento diferente na ponta. Aqui a chave de estrela grande, ou a chave Philips grande. Vou vos deixar passar aqui lentamente para terem uma ideia das medidas. Estas são as duas de Philips. Depois temos aqui a chave de fenda. Temos a de 4, a de 5,5 e a de 6,5. Pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se gostarem, deixem-lhe o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima!